Oi, galera! Tudo bem? Estou aqui com mais uma lição de português. Hoje, estou aqui com minha rainha, Verginha. O lição... O li... Como fala, gente? O lição de hoje é falando com os brasileiros num celular. Caralho, não sei, eu não falo português. Mas, 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 let's get into... This reaction. Com minha verginha. Oi, pessoal, aqui é a... É, sim. Minha verginha aqui. Vai. Vamos, então, começar nossa lição. Falar ao telefone em uma língua estrangeira é um grande desafio para qualquer... Sim, é muito difícil. É muito difícil, gente. Falando em português é uma coisa, mas falando com um brasileiro no celular é muito, muito mais difícil. Caralho. Porque o Slime, tá bem? Seja aprendendo um novo idioma. Sim. Eu me lembro que quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu tinha medo de atender o telefone e ficava muito nervosa sempre que eu tinha que fazer uma ligação. Felizmente, como qualquer outro desafio em nossa jornada de aprendizado, é apenas uma questão de prática e preparação. Sim. Na lição de hoje, você vai aprender vocabulário... Como eu falo isso? Na lição de hoje. Na lição de hoje. Na lição de hoje. Isso aqui, gente. Meu Deus. Hoje, você vai aprender vocabulário útil para usar quando falar o telefone em português. Vamos estudar algumas frases que você poderá usar em situações formais e informais. Número 1. Como atender... Ok. Como atender o telefone. Então, isso é o... Oi! O brasileiro vou falar... É agora eu. É isso, é tudo. Não, brincadeira, brincadeira. Eu falo um pouco português. Não, é... Oi, tudo bem? É... Tudo bem, tudo bem. É... Assim. O telefone. Linguagem informal. Alô? Oi? Alô? Eu nunca falo isso. Alô? Oi. Eu falo oi. Linguagem formal. Bom dia, em que posso ajudar? Ai, caralho. Bom dia, em que posso ajudar? Nunca falo isso também. Nunca. Speaking Brazilian School, aqui é a Virgínia. Pois não? Oi! Alfredo, aqui? Pois não? Meu nome não é Alfredo, é Alf. Mas... Meu nome é Alfredo. Speaking Brazilian School, aqui é a Virgínia. Com quem eu falo? Número 2. Como pedi... Ai, como eu falo isso? Com quem eu falo? Quem eu falo? Com quem eu falo? Quem você? Caralho. Cu, aqui é a Virgínia. Com quem eu falo? Número 2. Como pedir para falar com alguém ao telefone. Linguagem informal. Alô, o João, por favor? Espera. Ah, ok. João, ok. Alô, o João, por favor. Ok, ok. Oi, poderia falar com o João? Sim, posso falar com o João? Oi, poderia falar com o João? Meu nome brasileiro é João. João Carlos. Sim? Sim. Alô, por favor, o João está? O João está. Formal. Bom dia, eu gostaria de falar com o João. Não, muitas palavras. O não fala isso aqui, meu Deus. Ai, eu gostaria de falar com o João, por favor. Eu vou falar... Oi! Oi, João? João, por favor. Isso é eu no telefone. Não. Ai, bom dia, eu gostaria de falar com o João, por favor. Não. Oi, João, por favor. É isso. João, por favor. Olá, aqui é a Virgínia. Eu poderia falar com o João, por favor? Não, o João é gravado, gente. Boa tarde, aqui é a Virgínia. Você poderia me transferir para o João, por favor? Ai, ok. Ok. Meu Deus. Isso é quando você falando com... Business. Boa tarde. Boa tarde. Ai, eu vou falar, é sério. Ai, gente, aqui. Boa tarde. Aqui é o Alf. Você poderia me... Ai, caralho! Como fala? Transferir? Transferir? Como? Fala de novo. Boa tarde, aqui é a Virgínia. Você poderia me transferir para o João? Transferir? Transferir? Poderia me transferir? Boa tarde. Aqui é o Alf. Você poder... Poderia me transferir? Transferir? Você poder... Poderia me transferir para o João, por favor? Foi bem ou... Não. Cara... Bom, por favor. Número 3. Como pedir para repetir uma informação ou soletrar uma palavra? Linguagem informal. Não entendi o que você disse. Pode repetir mais devagar? Como se escreve isso? Linguagem formal. Desculpe, poderia repetir mais devagar, por favor? A ligação está ruim. Pode repetir, por favor? Muitas palavras aqui que... Meu Deus. Ali... Então... Cool em português é... Ligação? A ligação está ruim? Que é? Não consigo entender essa palavra. Poderia soletrar? Número 4. Como fazer uma solicitação? Linguagem informal. Você pode dar um recado para o João? Ai, queima o João. Toda vez é o João. João é eu. Ela... Esse vídeo é para mim. João é eu. Vejinha conhece isso. Pede para ele me ligar mais tarde, por favor. Uou! Pede para ele me ligar mais tarde, por favor. Pede para ele me ligar mais tarde, por favor. Ele é fluente, por favor. Ele é fluente. Por favor. João é fluente. Você tem o telefone dele? Linguagem informal. Você sabe quando ele estará disponível? Disponível. Eu adoro essa palavra. Não sei porquê, mas eu adoro. Disponível. A que horas eu posso ligar de novo, por favor? Você poderia pedir para ele me ligar quando possível, por favor? Meu número é 999-5555. 999-5555. Mas os números em português... Não, não assim, mas com, como, 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 como eu explicar isso? Mas, like, 1864, por exemplo, like, em português, números assim, é muito difícil para eu. Muito, gente, muito. Cinco. Ai, eu quero falar. Você poderia pedir, ai, caramba. Você poderia pedir para ele me ligar quando possível, por favor, meu número? Meu número, não. Ai, o que? Não é número, é número? Eu falo número, mas é número. Caralho. Meu número é 999-5555. Isso não é meu número, gente. Não é. Não. É 07 e não mais. O número é 999-5555. Número 5. Como passar uma ligação a outra pessoa? Linguagem informal. Peraí, vou ver se ele está aqui. Peraí que eu vou chamar o João. Só um pouquinho. Só um minutinho. Pouquinho. Minu... Ai, eu gosto dessas palavras, mano. Português. Como ela... Palavras assim. É... Min... Ai. Peraí que eu vou chamar o João. Só um pouquinho. Tinho. Tinhos einhos. Adoro. Porque brasileiros faço isso com toda palavra. Por exemplo, Alfredinho. Petrudinho. Verdinho. Não sei. Mas sim. Eu adoro essas palavras. Pouquinho. Pouquinho. Minitinho. Linguagem formal. Um momento, por favor. Aguarde um instante. Só um minutinho. Oh, essa palavra aqui. O que é isso? Um momento, por favor. Aguarde um... Agu... 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 Instante. Dois palavras que eu não conheço. Meu Deus. Agu... Agu... Instante. Ai, por que é instante e não é o momento? Por quê? Um instante, só um minutinho. A frase só um minutinho é muito comum em contextos formais e informais. Adoro! Número 6. Como se despedir e... Ok, eu falo isso. Tchau. É isso? Mano, eu não é o fluente. Então, eu não falo muitas palavras quando falado em português. É... Oi, tudo bem? Tchau. Terminar a ligação. Linguagem informal. Tá bem, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Ah, ok. Eu vou falar... Ai, beijos, beijos. Tchau, 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 tchau. Caralho. É isso. Tá bem? Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Não. Eu vou falar agora, mas não. Até amanhã. Abraço. Tchau. Ai, gostei. Até amanhã. Abraço. Tchau. Muito bom. Depois a gente se fala. Beijo. Tchau. Mandar beijos e abraços em final de ligações informais é muito comum no Brasil. Ok, sim. Por quê? Falando kisses ou beijos quando você não o celular é muito estranho aqui na Inglaterra. Você nunca fala. Oh, thank you, thank you. Kisses, kisses, bye. Você nunca fala isso aqui. Mas no Brasil é normal. Não sei. Mas britânicos... Em... Mensagem... Mensagem... Como eu falo? Message. Mensagem... Ex... Ex... Ou... Ou... A letra... Isso. Ex... É um beijo... É um beijo... Para britânicos. Não sei. É estranho. Eu sei. Mas falando beijos é estranho também. Linguagem formal. Posso ajudar com mais alguma coisa? A senhora precisa de mais alguma informação? Não. Isso é tudo. Muito obrigada. Tenha um bom dia. Tenha um ótimo dia. Tenha um ótimo dia. Agora vamos ver dois exemplos de breves diálogos por telefone. Um informal e outro formal. Vamos começar com o diálogo... Vamos começar a duro quando ela fala isso. Vamos começar. Isso aqui é... Ai, qual é a música? Vamos começar. Isso aqui é... Não sei. É uma música, gente. Mas quando ela fala... Vamos começar. Informal. Ai, tudo bem? Ai, que? Oi, Pedro Sampaio? Alô? Oi, Karen. Aqui é o Jorge, beleza? Karen? Quem é Karen? Oi, Karen. Aqui é... Não, eu vou falar... Com invejinha. Oi, Jorge. Tudo bem, e você? Ai, muito rápido, caralho. Oi, Jorge. Tudo bem, e você? Tudo bem também. O que você me conta? Ai, what? O que... O que você me conta? Nunca... Ai, cara. Nada não. Eu só queria ver se você sabe o nome daquele restaurante indiano. Falamos dele ontem, lembra? Ah, sim. É o Taj Mahal. Ah, sim. É o Taj Mahal. Hall. Eu queria ir lá amanhã pra conhecer. Você quer ir? Quero, dizem que é bom. Quero, dizem que é bom. Pode dar amanhã às oito? Pode. Pode. Fechado, então. A gente se vê amanhã. Beijo. 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 É estranho. Falar no beijo é estranho. Mas isso... Mas não sei. Agora, vamos ouvir um diálogo formal. E segue bom dia, que é o Pedro. What the... Wow! Agora, vamos ouvir um diálogo formal. E segue... O que é isso? É segue? É segue? Bom dia, aqui é o Pedro. É segue? What's that? Não é uma palavra. Bom dia, aqui é o Pedro. Em que posso ajudar? Bom dia. Bom dia. Eu queria informações sobre... Caralho. Pegue bom dia, aqui é o Pedro. Eu quero falar com ela, mas... Muito rápido. Posso ajudar? Bom dia. Eu queria... Eu queria informações sobre... Informações sobre o curso de... O curso de... Engen... Engenhar... Engenhar... Por favor. De engenharia, por favor. Engenhar... 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 Sim. Por favor. Pois não, com quem eu falo? Aqui é a Marina. Aqui é... O... 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 Tá bem, obrigado. Tá bem, obrigado. Cinco horas de... Não, cinco horas... Não, cinco horas... Ai, qual? Como fala? Não sei. Ai, é isso agora! Meu Deus! Se você quiser ir para o Gleandris, isso é o melhor... Não! Desculpe, estão todos ocupados no momento. Quer deixar seu número para retornarem mais tarde? Claro, meu telefone é... Claro, meu coro! Para retornarem mais tarde? Claro, meu telefone é... Quatro, cinco... Quatro, cinco... Meia, sete, oito... Um... What? Meia, sete... What? 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 Meia? Um, dois, três, quatro. Ok, assim que possível entraremos em contato. Obrigado. Não. Não, só isso. Obrigado. Nós que agradecemos. Tenha um bom dia. É. Bom dia. Bom dia. Obviamente, cada ligação telefônica vai ser diferente dependendo do assunto abordado. Então, eu tenho quatro dicas para você se preparar para falar ao telefone em português. Primeiro, se você for fazer uma ligação em português, escreva tudo o que você quer falar e pratique em voz alta antes de fazer a ligação. Segundo, use fone de ouvido e aumente o volume para você conseguir ouvir bem o que a outra pessoa falar. Terceiro, não tenha medo de pedir para a pessoa repetir. Você pode sempre dizer, desculpe, eu não entendi, você pode repetir? Ou, como se soletra essa palavra? E quarto, pratique como soletrar palavras, pois isso pode ser muito útil em ligações telefônicas. Para soletrar uma palavra em português, nós geralmente dizemos letra de uma palavra. Por exemplo, como soletrar o sobrenome rocha? R de rato, O de ouro, C de caro. Ah, sim. Faça isso em inglês também. Azam, H de hospital, A de amor. Você pode usar qualquer palavra que comece com aquela letra como exemplo. Você pode dizer A de amor ou A de avião ou qualquer outra palavra que comece com... Sim, faça isso em inglês também. É isso, gente. Então, muito obrigado, Verginha. Mais um vídeo perfeito, aprendendo mais português com você. Mas, sim, se você quer mais vídeos assim, deixe no like, inscreva-se no canal e tchau, tchau, tchau.